Fazia tempo que a gente não falava de tanto assunto polêmico em um único vídeo. Só hoje a gente vai comentar a respeito da Binance desobedecendo determinações estatais, Elon Musk sendo forçado a comprar o Twitter depois de ter praticamente desistido, e o Luiz Inácio Lula da Silva recebendo recomendações aí de seu partido para realizar uma espécie de suspensão de regras fiscais. Mas assim, não para você, tá? Para o governo dele. Mas vamos tentar entender tudo isso, bora lá! É, meus amigos, e essa história aí do Elon Musk comprar o Twitter? Basicamente ganhou um novo capítulo, olha só! A plataforma de rede social Twitter deve entrar em uma ação ainda essa semana contra o CEO da Tesla, Elon Musk, depois que ele anunciou sua intenção de encerrar o acordo de 44 bilhões de dólares para adquirir a gigante da rede social. E de acordo com a Bloomberg, eles já até contrataram o escritório de advocacia, já estão preparando as provas e tudo mais. No entanto, não está claro se o possível processo acabará com o Musk comprando a plataforma, seja pelo preço previamente acordado ou a um preço negociado. Enfim, então o que os caras estão falando é o seguinte, olha Elon Musk, você chegou, falou que ia comprar o Twitter, você movimentou o preço das ações, e agora você está dizendo que não vai mais comprar? Meu amigo, eu vou te obrigar a comprar ou pagar uma multa gigantesca. E diga-se de passagem, se o Elon Musk desistir da compra do Twitter, pela lógica, ele pode ser que venha pagar uma multa para o Estado, porque ele movimentou toda a rede social, movimentou os investidores e tudo, movimentou o preço das ações, que é o que realmente está em jogo aqui, para então desistir. Bom, e será que a justificativa da desistência do Elon Musk é realmente algo plausível? Ele disse o seguinte, olha, eu até gostaria de comprar o Twitter, mas eu gostaria de saber quantas contas falsas existem no Twitter. daí o Twitter pegou, deu uma estimativa, ah, são 5%, ele falou, não, peraí, peraí, eu acabei de fazer uma análise aqui e tem em torno de 20%. E realmente, tá, essa justificativa do Elon Musk faz muito sentido. Só que a grande questão é, por que ele primeiro não fez a análise para depois realizar a oferta, né? Então assim, a gente está trabalhando em uma linha que é muito tênue entre influenciar o mercado e manipular o mercado. E diga-se de passagem, o Elon Musk é especialista entre ir aos limites dessa linha tênue, não é mesmo, pessoal? A gente sabe que quanto mais concorrência, melhor. Eu fico feliz pra caramba quando tem várias opções para a gente escolher em relação a um produto, a um serviço. E agora tem mais uma corretora que está de olho aqui nas terras Tupiniquins, que é a Maxi, ou a... Enfim, eu não sei ainda a pronúncia correta, tá? Ela é uma corretora que está em 24º lugar de acordo com a qualificação do CoinMarketCap. E ela está com uma promoção já de cara, que já abri minha conta, enfim, vou começar a utilização. E, assim, antes que vocês perguntem, né? Ah, mas precisa de KYC? Precisa da verificação de documento? Sabe como que é, né? Enfim. E não, você não precisa fazer KYC até 10 bitcoins de movimentação nas 24 horas, tá? Se você movimenta menos de 10 bitcoins, você não precisa fazer verificação de documentos, ou KYC. E eu vou deixar o link na descrição pra caso você queira se cadastrar na Maxi, né? Até porque, por conta de algumas decisões que a Binance teve aqui no Brasil e tal, muitas pessoas decidiram parar de utilizar a corretora. Em breve eu faço um tutorial a respeito dela. E ela está aqui com uma promoção que eu vou deixar o link também na descrição, que é um torneio de negociação, tá? Então, vai ser do dia 11 até o dia 17. Eles vão dar aí 20 dólares pro primeiro colocado, 10 dólares pro segundo, 3 e 5 dólares pro terceiro. E ainda, eles vão sortear mais 5 pessoas para ganharem 2 dólares, tá? Bom, então aqui tem as informações da promoção. Você tem que negociar qualquer token durante o período da atividade para dividir a premiação, acumular pelo menos 200 USDT na negociação, spot mais ETF, isso durante o período da campanha, entrar no grupo em português, inscrever-se no canal do Telegram, seguir o Angels da Maxi, aqui tem o Twitter deles também, e o Twitter em português, tá? E pra essa promoção especificamente, tem que ter o KYC verificado. Daí você responde aqui as perguntas, coloca seu usuário e tudo mais, e você já estará apto a participar. Bem, agora vamos falar a respeito da Binance, meus amigos. A Binance é uma corretora, sim, que durante muito tempo apresentou um viés libertário, não ligando nem um pouco aí para o Estado, e muitos usuários gostavam justamente dessa postura que ela tinha, e de uns tempos para cá, o Sizi, o Chapinzal, decidiu mudar um pouco a postura, adequar-se mais aos padrões estatais, tanto é que a Binance não tem sede em lugar nenhum do mundo, e agora vai ter sede aqui em terras tupiniquins. Bem, e o que acontece é o seguinte, quando ela estava com ideais mais próximos do que se chama de libertário, ou seja, não obedecendo o Estado, não ligando para o que o Estado está falando, ela tinha uma determinada quantidade de clientes. Só que daí, quando ela mudou de opinião, os clientes com esse viés mais libertários, muitos pararam de usar a corretora, e outros tantos que já são mais a favor da adequação, regulamentação, enfim, começaram a usar. Então, tecnicamente, a Binance está aí na mesma em relação à proporção, volume e tudo mais, pelo menos aqui no Brasil. Mas o que estão levantando agora em relação à Binance, contra a Binance, diga-se de passagem, é ela ter, em tempos passados, desobedecido o Estado. Então, em uma matéria, o Fernando Martínez, do Portal do Bitcoin, escreveu assim, A corretora de criptomoedas Binance continuou permitindo que transações na plataforma fossem feitas por pessoas do Irã, mesmo após o país asiático ter sido incluído na lista de sanções comerciais dos Estados Unidos em 2018. As informações são da agência Reuters. E em 2018, os Estados Unidos voltavam a impor sanções ao Irã após três anos no qual as relações econômicas foram estabelecidas em algum grau. Tudo gira em torno do acordo nuclear assinado em 2015, por Barack Obama e desfeito por Donald Trump em 2018, tá? Bom, e em relação a isso, quando a gente trata do ponto de vista libertário, né? Obviamente que quem é a favor do libertarianismo e tudo não vai ligar pra esse tipo de coisa, né? Vai até achar bom se a Binance realmente chegou a fazer isso. Outro ponto que a gente tem que colocar em questão é que, até então, o Bitcoin, em 2018, não estava regulamentado nos Estados Unidos. Opa, peraí, então você está querendo mandar em algo que necessariamente você não regulamentou, né? Então, por que que primeiro não regulamenta pra depois começar a mandar, né? Eu acho muito fácil chegar e falar isso. E outro ponto, a Binance, ela estabeleceu a Binance US, né? A Binance americana. Tanto é que o norte-americano, quando ele é identificado na plataforma global, a Binance já emite um aviso e dá um prazo pro cara tirar o saldo de lá e abrir conta na Binance americana. Isso foi uma espécie de acordo que a Binance fez, então ela tem como se fosse uma segunda Binance, tá? Então, existe a Binance global e existe a Binance dos Estados Unidos. E a questão é, a Binance dos Estados Unidos, ela seguiu as determinações norte-americanas, né? Então, eles estão reclamando da Binance internacional. Então, assim, peraí, além de não regulamentar criptomoedas, você ainda quer mandar em uma empresa mundial, né? Então, assim, ficou meio estranha essa história, tá? Pra mim, não tá muito bem explicado, mas, ao mesmo tempo, a gente nunca vai saber a verdade, o quanto realmente são pessoas querendo influenciar a opinião sobre a maior corretora de criptos do mundo e o quanto ela realmente fez de errado. Claro que eu não tô pondo minha mão no fogo pela Binance ou por empresa nenhuma, cara, eu não sou uma pessoa assim, mas, ao mesmo tempo, eu sei que existem muito interesse por trás de ações estatais pra realmente tentar denegrir a imagem do Bitcoin, das criptomoedas e, por consequência, das empresas que trabalham com tais ativos. Mas, e aí? Diga-se de passagem, entre Lula e Bolsonaro, agora você vota em quem? Bom, coloca aí nos comentários, mas, olha só, um pessoalzinho do PT começou a se juntar pra formar uma proposta de governo que pode ou não ser aceita pelo Lula e sua equipe de campanha caso seja eleito. E essa proposta, essa ala do PT tá defendendo, então, uma espécie de suspensão temporária de regras fiscais. Mas, assim, não é uma suspensão temporária que todo mundo, ah, olha que legal, não vou precisar pagar imposto durante um tempo. não, 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 calma, não viaja, tá? É óbvio que vindo do Estado ou de quem é a favor do Estado não seria algo assim que iria acontecer. Mas, vamos lá. Eles disseram assim, ó, que pretendem corrigir imediatamente o orçamento herdado do governo anterior, né? E a gente sabe que realmente passamos aí pelo Coringa 18, né? E a coisa realmente não foi fácil. Principalmente, o Bolsonaro chegando lá, daí o STF fala assim, não, eu mando mais que você. E aí lascou, né? A galera não votou no STF e votou no Bolsonaro, mas, onde que tá a democracia nisso aí? A busca pelo equilíbrio dos poderes e tudo mais. Outra coisa, aqui em São Paulo você não via da televisão, mas eu andando na rua via placas em vários lugares e a galera falando assim, ó, é, Dória, deixa a gente trabalhar, né? No caso, Dória que era responsável aqui por São Paulo na época, né? A gente quer trabalhar, para de fechar as empresas, né? Então, o pessoal aqui em São Paulo, que é quem gera boa parte da renda do Brasil, tava falando assim, olha, deixa a gente trabalhar, você quer colocar, mandar o pessoal pôr máscara, luva, óculos de proteção, macacão, o que seja, mas deixa a gente trabalhar, senão a coisa vai quebrar. Daí veio a turminha, ah, depois a gente vê economia, tá, chegamos no depois. E a solução, então, qual é? Em relação a isso, olha, ele quer cobrar mais imposto, tá? Pelo menos, assim, o Lula não decidiu, não falou que realmente quer isso, até porque cada candidato vai ajustando aí a sua campanha conforme o tempo passa, conforme a aprovação. O Bolsonaro fez isso também, né? Ele meio que ia dando uns ajustes finos, assim, no discurso e nas propostas e, bom, eu não acho isso errado, né? Esse ajuste ser feito desde que seja realmente uma representação do interesse da população, mas, infelizmente, não é isso que acontece quando a gente fala de política. Bom, eles falaram que querem aí recuperar a capacidade de investimento do BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, bem como empresas estatais, ou seja, fortalecimento estatal. Quem é a favor de um fortalecimento estatal, um estado maior na vida das pessoas, maiores impostos, redistribuição de renda, cobrando mais imposto de quem tem mais dinheiro para redistribuir para quem é mais pobre. Então, beleza, manda bala aí, é lula, né? Bom, é tomar medidas necessárias para cobrar imposto emergencial sobre grandes fortunas, lucros e dividendos. Então, olha só que legal, eu trabalhei a minha vida inteira, juntei uma grana, me esforcei muito e porque eu ganhei mais dinheiro eu sou obrigado a ajudar as outras pessoas, sabe? Eu acho maravilhoso quem faz caridade, eu acho lindo quem ajuda o próximo, mas eu penso que ninguém tem que ser obrigado a isso, né? Eu acho muito injusto você pegar o sucesso de uma pessoa e por que ela fez sucesso? Porque ela venceu em algum aspecto da vida dela, ela ser obrigada agora a trabalhar para sustentar outros que não tiveram, ou não tiveram as mesmas oportunidades, ou em determinado momento não souberam aproveitar algumas oportunidades. Bem, falaram aí de uma retomada imediata do Bolsa Família em versão ampliada, ou seja, também esse dia já vai ter que sair de algum lugar, né? Retomada do programa Mais Médicos, ou seja, como que era o programa Mais Médicos? O médico ia lá, recebia um salarinho desse tamanho aqui dos países de... dos países avermelhados, né? E em troca o governo, a República Federativa Brasileira dava uma grana gigantesca para o país de origem de onde esse médico vinha, né? E o que o Bonossauro falou foi o seguinte, ó, não, quiser trabalhar aqui pode vir, faz os testes normais igual qualquer médico faz para ver se realmente está apto para o serviço, só que a gente não vai pagar outros países, né? E o que, aparentemente, essa galera aí da Onda Vermelha está querendo que o Lula faça é que volte, então, essa parada e, por fim, convocação de concursos públicos emergenciais para recompor o quadro de servidores públicos federais, né? Ou seja, mais questão de fortalecimento estatal. Bem, mas algo que é realmente importante de você fortalecer esse vídeo aqui, não esquece de deixar o like, cara, isso ajuda demais e não te custa absolutamente nada. Rolou aí pra baixo, clicou, pum, o like foi dado. E desde já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro do que a gente traz aqui pra vocês. Então, muito obrigado e até mais.